Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo de cabelo, tal, enfim, né meninas? Como eu demorei pra fazer mais um vídeo de cabelo pra vocês, mas agora também vai vir um monte de vídeo de cabelo pra vocês, tá? Esse cabelo, esse penteado, eu fiz ele esses dias e postei ele nas redes sociais e as meninas, as leitoras pediram bastante, algumas leitoras pediram pra mim como eu fazia, se tinha tutorial e aí eu falei, gente, deixa eu ensinar vocês a fazerem porque é muito simples, muito fácil e é uma super sugestão pra quando seu cabelo tá sujo, até quando tá limpo, fica lindo, ótimo, mas eu fiz pensando especialmente no dia que tá sujo. E assim, ele nunca vai ficar todas as vezes iguais, vocês vão entender porquê durante o vídeo, mas é muito simples de fazer, gente, é de verdade mesmo, é muito simples mesmo de fazer, espero muito que vocês aproveitem, que vocês gostem desse penteado, ele é muito simples, muito fofinho, muito charmoso, adoro. E antes que eu não esqueça, esse maxi colar lindo, gente, ele é da arte fina, eu ganhei do meu amor de dia dos namorados e lá, gente, tem cada coisa linda, nossa senhora da arte fina aqui de Fernandópolis, mas tem, ela tem em outras, em outros lugares, em outras cidades também tem a loja e, enfim, eu vou deixar o link pra vocês abaixo se vocês tiverem interesse, porque eu acho que elas enviam, eles enviam também pra fora, mas esse não é o foco do post de hoje, do tutorial, na verdade, de hoje, mas eu não podia deixar de falar, porque eu tô tão apaixonada por essa peça e aquela, aquela headband, que é aquela tiarinha que eu usei pra vocês também, enfim, é de lá também, tô apaixonada também, preciso nem falar, né? E é isso, esse é o vídeo de hoje, é como fazer esse coque despojado, descolado pra cabelo sujo ou limpo, espero muito que vocês usem, que vocês aproveitem, se você não tiver inscrita no canal, aproveita agora e inscreva-se, é rápido, grátis, é fácil e também se você puder dar um gostei pra mim, eu vou agradecer muito, vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e melhor ainda, se quiser compartilhar com suas amigas, se você gostar muito, pode também tá compartilhando, comentem aqui abaixo e é isso, chega de conversa, vamos lá conferir passo a passo pra vocês. Meninas, vamos começar então, vou virar de costas pra vocês, mas antes, eu vou aplicar um fixador de cabelo, esse daqui é da Shaskovski, tá? Mas aí você aplica qualquer outro spray, pode aplicar até mais longe, né? Na grande maioria das vezes eu tenho essa mania de aplicar perto, mas o legal é se aplicar mais longe. Eu gosto de passar o dedo, assim, pra não ficar muito certinho, mas esse fixador também não tem uma fixação muito grande, sabe? Então você pode usar um fixador com uma intensidade maior ou esse que tem uma intensidade menor. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então, ó, o meu cabelo tá aqui, vou virar de costas já já, tá? Vou pegar primeiro, é como se eu dividisse meu cabelo em quatro partes, tá? Mas eu não vou dividir todas antes de começar não. Então eu vou pegar primeiro uma mecha mais pra fina, tá? Ó, vou fazer isso aqui primeiro com meu cabelo e aí eu vou fazer o quê? Vou repartir no meio. E o que que eu vou fazer? Ó, eu vou começar a fazer um torcido assim no cabelo, ó. Tá vendo? Eu vou dar, vou aproximar pra vocês poderem ver o torcido que eu fiz em todo o meu cabelo, mas não tem segredo, ó, você abre em dois e vai girando assim. Esse é o torcidinho, ó. Vou desmanchar a metade pra vocês verem que não tem segredo, ó. Abre e vai fazendo assim, ó. Vai enrolando, sabe? Enrolar normal. Assim. E aí, qual que é o segredo? Você vai pegar um fiozinho do meio, ó, um terceiro fiozinho e vai fazer isso aqui, ó. Então esse é o segredo do cabelo, ó. Você pega o fiozinho, ó, ó. E aí o que eu faço? Eu fiz isso aqui e vou colocar esse cabelo aqui, assim, ó. Tá? Ó, vocês estão conseguindo me ver? Deixa eu ver aqui pelo espelho. Coloca o grampo aqui. Pega esse daqui, ó, ó. Enrola. Enfia aqui com outro bão. Agora vocês estão vendo que sobrou esse daqui, ó. Assim. Então aí, gente, você que vai moldar, ó. Posso pegar ele, por exemplo, tô aproveitando o espelho, pode colocar ele assim, sabe? Você coloca, ajeita aqui, ó. Você pode ajeitar assim. Então é você que ajeita e coloca o grampinho, ó. Que nem aqui. Vou colocar o grampinho aqui agora, ó. Assim. E aqui formou a primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda parte aqui, ó. Pega o fiozinho, ó. Sobrou o fio aqui, você joga o fio pra baixo e molda ele aqui, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas duas partes. Vou dividir aqui em dois e vou colocar aqui embaixo. Não precisa vir prendendo com muita, sabe, apertando. Não precisa, tá? É até melhor se você não apertar. Se você apertar, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só vem enrolando mesmo e não aperta muito, senão vai dar um certo trabalho aí pra você. Pega um fio, não pega um fio muito grosso, tá? Pega um fio mais pra, assim, ó. De médio pra fino, ó. Tá? E vê se ele vai. Aí se você vê que ele vai, você termina de puxar o restante. Ó. Aí no final, gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar, tá vendo? Ver se ficou umas pontas que nem essa daqui, ó. Ficou caída. Aí eu venho aqui com o espelhinho assim, ó. E dou uma olhadinha, vê o jeito que eu vou ajeitar ela pra ficar mais legal, ó. Coloca assim, coloca assim, ó. Aí você pega o grampo e... E aí fica assim, meninas. Ó, esse é o resultado. Eu sempre gosto de pegar e fazer assim, ó. Passar um pouquinho do spray no final. E assim, o negócio dele é ficar todo desfiadinho, assim, como vocês estão vendo. Todo despojado mesmo, tá? Essa é uma... Guarda, vou spray. Essa é uma ótima opção pra quando seu cabelo tá muito sujo, sabe? Que foi o caso da hora que eu postei pra vocês na rede social. Eu tava o cabelo muito sujo. A raiz, sabe? Raiz mega oleosa. E não dava nem pra soltar. Não dava pra fazer nada solto. Vocês não têm ideia? E aí eu gosto de usar esse coque porque ele fica super descolado, simples, super fácil e charmoso, né? E é uma mega ótima opção pra quando o cabelo tá sujo, gente. Vai falar que seu cabelo tá sujo com esse penteado? Não, ninguém vai olhar pro seu cabelo sujo. Vai olhar só aqui pra trás e é muito simples de fazer. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse penteado. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!